Mas, ó, ainda nessa linha de técnica e de lá atrás, a gente sabe que você morou na Argentina, lá atrás. E aí eu queria te perguntar, a diferença clássica pra paquerar uma mulher brasileira e uma Argentina tem muita diferença? A Argentina é impossível. Eu vou te falar, é verdade, eu passei muito mal lá. Eu fiquei, eu namorava aqui, aí eu só não procurava, vou tentar encurtar. Você namorou aqui pra que ela? Eu namorava aqui, não, eu namorava aqui quando eu peguei esse trabalho chiquititas pra ir pra Argentina. Me separei da namorada aqui e falei, pô, eu vou pra lá, vou ficar um tempo lá, vou ficar morando dois anos, três anos lá, não tinha sentido. Ah, mas de repente vou conhecer alguém lá. Nada, filha. Nada. Nada. Porque eu cheguei lá, eu tomava vários tocos, porque eu tentava me aproximar das meninas, tentava, pô, eu sou brasileiro e tal, não sou daqui. É, não tem. Elas pegavam e falavam assim, não, a gente não quer falar com você. Sai daqui. Eu falava, mas eu sou novo, não me interessa, a gente não quer falar com você. Sai. E olha que a gente tá falando de um cara que é recordista em aparecer na televisão sem camisa. Inclusive, Pasquim, a gente não quer... Respeita esse peito. Entendeu? Respeita esse peito. Inclusive, assim, fica super à vontade, tá? A gente não vai se quiser. Deus é Deus. Tá vendo? Olha, pra chamar as fotos, o que a Ana aprontou aqui, ó. Não vai se quiser. Não vai se quiser. É.